Olá amigo inscrito do canal, vou tentar explicar para vocês então a nossa sala de estudo, seja muito bem-vindo então a sala de estudos em alguns segundos aqui, eu quero trazer para você como que funciona. Então basicamente todo dia aqui das 20 horas até as 22 horas serão 2 horas de estudo, aonde a gente vai deixar aqui com um timer, fazendo 4 sessões de 25 minutos de estudo por 5 minutos de intervalo. É comprovado cientificamente que esse intervalo ajuda com que a matéria seja melhor assimilada quando você faz intervalos ou de 25 por 5 ou de 50 por 10. Então a partir dessa sessão de estudo a gente tenta auxiliar você para que você possa ter todo dia 2 horas de estudo, das 20 horas até as 22. Lembrando que você pode utilizar também o vídeo que fica gravado para você fazer a sua sessão durante a manhã ou durante a tarde. Então eu acho perfeito como eu faço, estudo 2 horas em 4 sessões e depois também mais 2 horas em 4 sessões, totalizaria 4 horas por dia em 2 turnos alternados. Então seja muito bem-vindo e prepare-se agora 30 segundos para você respirar, descansar aí 30 segundos a sua mente, para entrar então no universo de 2 horas, ou praticamente 100 minutos líquidos de estudo aqui no canal do Miss Cireme dos Concursos. Estamos juntos, se inscreva no canal e vamos estudar! e vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.